O que que tá acontecendo? Francisco, tá ardendo em febre e não consigo falar com o médico. Para com isso! Pra que essa aflição toda? Tá com quase 40 graus de temperatura. E desde quando eu chamei médico pra Nando pro Sérgio? Quando estavam com 40 graus de febre, me fala. Começou a falar coisa com coisa? Ah, mas criança quando tá com 40 graus delira mesmo, é assim. Eu fiquei nervoso, não sabia direito o que fazer. Ah, não quis tomar conta do garoto, não quis cuidar dele? Pois então, aguenta. Tá pensando o quê? Que é fácil? Enche a banheira com água fria, pega a bacia, coloca bastante gelo e quatro sacos plásticos. Vai, rápido! Você não acha melhor chamar um médico? Chamar um médico pra quê, Alex? Vai ligar de madrugada, tirar o homem da cama? Não! Enche a banheira com água fria, pega a bacia, coloca gelo e traz sacos plásticos também. Vou baixar sua febre, Nanda. Mas assim que a febre baixar, você chispa do quarto. Que eu preciso dormir, tô cansada e amanhã tenho um dia duro de trabalho. Dói minha cabeça. Dói a cabeça? Mas já vai passar. Já vai passar. E você? Tá fazendo o que aqui? Tá olhando o quê? É médico? Então, amanhã, querido, você tem que levantar cedinho. E pra sair da cama é uma dureza. Então já pro seu quarto. Já! Tchau! E aí E aí E aí E aí Vai, um de cada vez. Espera aí. É na cabeça. Fica quietinho que vai passar. Levanta os bracinhos, vai. Levanta bem os braços. Isso. Fica quietinho que vai passar, tá? Tá gelado. Claro que tá gelado. É gelo, tá gelado. Agora abre bem as perninhas. Isso. Abre mais, abre mais, Francisco. Assim. Tá queimando. Tá queimando? Tá ardendo? Tá? Aguenta aí, aguenta, hein? Aguenta. Não pode ser chorão, Francisco. Não pode. Você quer morrer? Você quer morrer? Vai lá. Pega a toalha. Pega a toalha já. levanta o braço. Encheu a banheira? Tá, tá enchendo. Mas não é pra deixar a banheira encher toda. Até metade tá bom. Vai lá, Alex. Vai. Se não passar, eu vou te dar um banho frio de banheira. Banho frio? É, banho frio. Água fria. Não pode ser frouxo, não, Francisco. A vida é dura. Pra sobreviver, tem que ser duro também. Lembra sempre disso. Você vai se sentir melhor amanhã. Tenho certeza. Ó, a febre. Já melhorou um pouco. Daqui a pouco você coloca o termômetro. O que você fez? Não entendi. Não. Rosto, cabelo. Eu me maquiei, me arrumei. Não tá vendo? Não.